Brasil, receba com todo carinho, auditório, fiquem de pé, para nós recebermos os nossos ídolos, João Mulati Douradinho! Muito bem, agora vamos fazer aqui um grande sucesso, eu sei que o Tidon tocou muito essa música na rádio, com João Mulati Douradinho, 30 anos, essa foi a marca de João Mulati Douradinho, e também aqui é o original, não é regravação, é original, meu reino encantado! Eu nasci no recanto feliz, bem distante da povoação, foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos, nossa casa é uma casa grande, na encosta de um espigão, um cercado pra partar de ser, e ao lado um grande mangueirão, o quintal tinha um forno de lenha, e um pomaro onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava, de manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho pegava, debulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam, ... Nosso carro de boi conservado, Quatro juntas de bois de primeiras Quatro cangas, dezesseis canzis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na fila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois Eu na frente abri as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colônião E acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marco saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de bolo É João Mulato e Douradinho do Brasil Quebrando tudo aqui no programa do Titio Doni Maravilhoso!